Olá pessoal, David da DHS, vou apresentar os acessórios nesse Creta Prestige modelo 2021. Colocamos LED nos faróis, faróis de milha com LED, colocamos câmera frontal, colocamos película, calha de chuva, friso lateral com nome em alto relevo, parafuso na roda de furto, colocamos LED nas placas, colocamos soleira de inox com nome Creta, colocamos multimídia Winca com tela de 10 polegadas, substituímos a original, os comandos tudo funcionam, compatível com a câmera original de fábrica, mais a câmera frontal. Nessa multimídia você acessa todos os aplicativos pela própria multimídia. Mais um serviço feito por nada da DHS só.